Música Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão O Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais o de ser informado com absoluta correção e transparência Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder que tenho o prazer de receber hoje os deputados federais Eduardo Cunha do PMDB, boa noite deputado Boa noite Ricardo, boa noite telespectadores E Edson Santos do PT, boa noite deputado Boa noite Ricardo, é um prazer estar aqui contigo Vamos começar falando de eleições Essa semana começou oficialmente a campanha para as eleições municipais de 2012 O começo das articulações, o começo da campanha mostra que a base de apoio da presidente Dilma em vários estados, em vários municípios importantes foi fracionada, o governo não conseguiu manter essa base unida nas eleições municipais até porque seria realmente muito difícil essa unidade ter capitalidade até os municípios, são mais de 5 mil municípios no Brasil seria impossível, quase impossível Mas o fato é que em algumas cidades importantes não está havendo essa unidade Por exemplo, em Recife Em Recife o PSB está apoiando, está aliado ao PMDB e deixou de lado o PT Esse é um exemplo que eu estou trazendo aqui agora, mas existem vários outros Esse fracionamento da base, na opinião de vocês pode trazer, digamos, alguma consequência na base de apoio da presidente no Congresso, Eduardo Cunha? Não, veja bem, em primeiro lugar são dois aspectos A base é muito grande A base sendo grande, com muitos partidos, é muito difícil você ter uma unidade Em segundo lugar, a eleição municipal tem uma realidade local, na sua grande maioria As divergências locais superam, muitas vezes na política, os programas nacionais Até porque você visa administrar uma cidade É claro que existem cidades que foram nacionalizadas pela presença de personagens que podem ser atores nas eleições de 2014 Por isso é que a mídia chamou um pouco a atenção Mas mesmo nesse exemplo que você citou, eu não vejo nenhum problema Na grande maioria das cidades, se houve fracionamento, não houve fracionamento Uma parte da base ficou com uma candidatura e outra parte da base ficou com outra candidatura Não tem um exemplo assim clássico da base estar apoiando a oposição naquilo que tem um projeto nacional Então é uma situação distinta, mesmo em São Paulo Onde, por exemplo, alguns partidos que fazem parte da base estavam apoiando o PSDB Isso foi minoritário até dentro do processo O PMDB tem uma candidatura própria, o PT tem outra candidatura própria Uma parte da base ficou com o PMDB, a outra parte ficou com o PT Enfim, é todo um processo que a gente precisa levar em consideração Que a realidade local é que foi preponderante Deputado Edson Santos, o senhor acredita que o acirramento da disputa eleitoral No curso da qual sempre ocorrem acusações de lado a lado Envolvendo nesse caso em alguns municípios partidos da base Possa trazer algum tipo de consequência, um acirramento, um desgaste maior da base de apoio E complicar em alguma medida a vida do governo no Congresso? Eu acho que eu concordo com o que o deputado Eduardo Cunha coloca E só acrescentando o seguinte, o governo deve se manter distante dessas áreas de conflito Ou seja, a presidente Dilma, ela não deve interferir nas disputas que vão ocorrer É necessidade na medida que a base... Nem mesmo quando o PT tiver candidato a isso? Nem mesmo quando o PT tiver candidato Até porque a disputa é muito local A disputa de projeto de cidade Ela se dá em torno de temas da cidade Então eu creio que Até vislumbrando A governabilidade, a estabilidade Nas relações políticas No Congresso Nacional É recomendável que ela, enquanto presidente da República Não se envolva em disputas onde a base política nossa está dividida, está funcionada Deputado Eduardo Cunha, por falar em satisfação, o PMDB volta em meia manifesta-se insatisfeito com o governo Houve uma declaração recente, se não estou equivocado, do senador Waldir Raup, dizendo que o partido iria inclusive lançar candidato As eleições presidenciais de 2014 Dada a insatisfação do partido com a posição que o partido detém hoje junto ao governo O partido supostamente não estaria interessado em cargos e sim ser ouvido nas decisões mais estratégicas do governo e não tem sido ouvido Como é que o senhor, que é um líder do PMDB, um importante membro da bancada do partido Como é que analisa essa insatisfação que seus pares manifestam vez por outra E que me parece que começa a ganhar mais corpo agora, exatamente no ano eleitoral Veja bem, eu acho que tem duas etapas nesse processo É claro que há uma insatisfação do PMDB com a sua participação no governo Seja ela participação, quando eu falo participação, não é com distribuição de cargos E sim com participação política efetiva na discussão das propostas ou dos projetos ou das ações Mas eu acho que na segunda etapa, como está hoje A insatisfação, ela transcede até o próprio PMDB Eu acho que ela é de toda a base Inclusive eu acho até que do próprio PT Claro que o deputado Edson Santos não vai falar isso aqui Mas existe uma insatisfação latente com a forma de fazer política Que no momento está sendo usado pelo núcleo central do governo Eu acho que isso é um processo de diferenciação de governo O presidente Lula tinha uma forma muito diferente de tratar a parte política Ele era muito mais cuidadoso com o jogo político do que a presidenta Dilma Ué Aí nós teremos dois caminhos Se isso o PMDB vai arredondar numa candidatura própria Isso vai depender muito de vários processos Ninguém quer dizer que a gente vai ter Não é essa a intenção A intenção hoje do PMDB é continuar nessa aliança Mantendo o status dessa aliança como ela está hoje Isso é a tendência de hoje Claro que isso é um processo que pode evoluir ou evoluir Mas a gente acha que depois das eleições municipais Haverá um rearranjo de processo político Eu não falo rearranjo de carros Eu falo de processo Se houver a sensibilidade da atenção política Isso pode ser corrigido Se continuar no processo que está hoje Distanciamento da política como ele está sendo feito Dificilmente, não só o PMDB, como qualquer outro partido E eu acho que nenhum PT ficará satisfeito com a forma como está sendo conduzido o processo Da forma política Parece que a satisfação dita pelo deputado Eduardo Cunha é procedente Há cerca de dez dias o presidente da Câmara, Marco Maia Chegou a falar inclusive daquela pauta que foi intitulada de pauta bomba Que seria uma pauta que provocaria Teria consequências danosas do ponto de vista financeiro ao governo Com o aumento do teto das enfermeiras Enfim, outras questões que trariam consequências impactantes No orçamento do governo federal O que provocou inclusive a ida de uma tropa de choque ao Congresso O ministro Mantega teve uma interlocução com o presidente da Câmara Ou seja, a pauta parece que não prosseguiu a tramitação daquela pauta Mas naquele momento ficou claro que a insatisfação não era só do PMDB A insatisfação alcançava outras lideranças da base E essa insatisfação parece que também está relacionada um pouco A forma como a ministra Ideli Salvat coordena a articulação Ou supostamente teria de coordenar a articulação no Congresso E também me parece que está uma questão muito direta ligada aos parlamentares Que é a não liberação também das emendas dos parlamentares Como é que você analisa tudo isso, deputado Edson Santos? Olha, primeiro eu acho que nós estamos no primeiro ciclo de governo O primeiro ciclo do governo da presidente Dilma Está sendo caracterizado pelo esforço Por manter o equilíbrio fiscal diante do cenário de crise internacional Que está afetando todos os países do mundo Inclusive a China, que é a grande locomotiva da economia mundial Ela se vê atingida também, reduzido o seu nível de crescimento econômico Em função da redução do mercado em nível mundial O foco da presidente Dilma, no meu entender, é exatamente isso É de garantir que o Brasil atravesse esse período de dificuldade financeira Que se dá no plano internacional Para num segundo momento Poder fazer uma gestão Eu diria até com uma marca mais política de seu governo Dialogando mais intensamente com o Congresso Nacional Se nós formos analisar, todos os governos, até no plano municipal Vivem essa experiência, né? Na primeira fase, os primeiros dois anos de contenção E o terceiro e quarto ano é que, efetivamente, os programas e as intenções de governo se realizam Então eu creio que nós, pós eleição, viveremos uma fase de distensionamento Nas relações políticas e, evidentemente, essas áreas de conflito Que existem na relação governo-Congresso Nacional, onde se reduzimos Ok, vamos ao rápido intervalo O Jogo do Poder volta em um minuto pela rede CNT de televisão Música Música Música